Música Há uma série de intervenções aqui na região da rotulada abacaxi Pois é, hoje são a ordem de serviço de 43,6 milhão São três intervenções Uma delas é para quem está aqui no viaduto Quem vem da Barro Geis que vai para Bonocô Na atual situação ele passa por baixo da rótula Porque o viaduto só serve para quem vai para o Iguatemi Então a gente cria uma alça de acesso Quando chega no meio do viaduto ele vai bifurcar E o usuário vai ter a opção de pegar a direita para sair na Bonocô Ou seguir em frente como hoje está Uma outra intervenção é para quem está na Bonocô e vai para a região do Cabula Hoje ou ele passa por trás do shopping para poder ter acesso à ladeira do Cabula Ou ele vem na rótula do Abacaxi Com essa intervenção ele vai ter acesso ao acesso norte Sem a necessidade de fazer todo esse trajeto longo e carregado de trânsito Uma terceira intervenção, essa um pouco mais complexa do ponto de vista econômico Em tempo de obra que é a que vem do Cabula Você está me contando a terceira intervenção que é a mais complexa Pronto, essa é a que está naquela região do Cabula Silveira Martins e vai para Bonocô ou o Iguatemi Ele não vai precisar mais vir aqui na rótula Ele vai ter uma trincheira Depois segue em viaduto Passa por cima da BR-324 E aí bifurca pegando para a direita para quem vai para o Iguatemi Ou para a esquerda para quem vai para o Bonocô Então são três intervenções que vai eliminar aqui a rótula do Abacaxi Existe também um planejamento específico em relação ao transporte Para a mobilidade urbana nessa região dentro dessas três intervenções? Pronto, aí esse projeto foi construído a várias mãos O CEINFRA foi onde foi desenvolvido o projeto Mas dialogado com a Transalvador e com a CEMOB Quanto a essa questão, não muda A princípio não muda nenhum traçado de ônibus, nada não Agora depois da implantação Eles vão estudar Se houver facilidade para o transporte público Eliminando a distância dos passageiros Para o seu destino, ótimo Mas a princípio não altera nada